Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro, é o dia que nós divulgamos aí as vagas que retornaram, né? São aquelas vagas que já foram divulgadas há duas, três, quatro semanas atrás aqui em nossos canais, né? Só que, infelizmente, alguns dos candidatos que foram encaminhados ou não compareceram na entrevista ou não foram aprovados no processo de entrevista, né? No processo de seleção e avaliação feito pela equipe de recursos humanos das empresas contratantes. E aí, com isso, essas vagas que não são preenchidas, elas retornam aqui para o Gerando Vidas e nós precisamos enviar rapidamente em candidatos para ocuparem essas vagas. Essas vagas nós não divulgamos novamente, né? Porque nós só divulgamos em nossos canais, seja aqui no nosso canal do YouTube, e seja nos nossos sites, somente vagas novas. Essas vagas que retornam, nós disponibilizamos aos nossos voluntários, que são aquelas pessoas que trabalham aqui no Gerando Vidas e também estão precisando de emprego. E também disponibilizamos essas vagas aos nossos amigos colaboradores, que são aqueles que, de alguma forma, através de qualquer doação, de qualquer valor, ajudam a manter aqui o canal do Gerando Vidas aberto a todos. Então, se você puder, hoje nós vamos fazer um atendimento especial na parte da tarde. Hoje, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, estaremos atendendo individualmente, de forma especial, os amigos colaboradores. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. Tenha certeza que a sua doação faz a diferença, sim. Seja ela de qualquer valor. Agora, só dois, se você realmente puder. Aqueles que estiverem doando no dia de hoje, por favor, envie a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp 982459971. 982459971. Que na parte da tarde, ali a partir de 3, 3 e meia, vai ter um voluntário que vai estar entrando em contato com você. Primeiro, para te agradecer pelo gesto de generosidade. E segundo, para saber o que nós podemos te ajudar. A relação de alguma das vagas disponíveis aos amigos colaboradores está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha com calma. Não são todas que estão aí, porque não cabe. Mas tem algumas vagas aí. Dá uma olhadinha com calma. Tem muita vaga interessante, que está ali faltando uma, duas, três vaguinhas para cada oportunidade. E o amigo colaborador pode ser encaminhado para uma dessas vagas, se estiver dentro do perfil e a vaga estiver disponível. Ele pode ser encaminhado para uma, duas ou até três vagas. Basta que a vaga esteja disponível, que ele esteja no perfil. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações de como você pode estar sendo um amigo colaborador e tem também a relação atualizada das vagas disponíveis aos amigos colaboradores. Tá bom, pessoal? Então, essas são as informações que eu queria passar aí para você. Uma excelente sexta-feira. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.